Lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando para a TV Lá vem o Chaves, 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 com historinhas, linguças, notícias de ver Isso, isso, lá vem o Chaves, 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 todos atentos olhando para a TV Lá vem o Chaves, 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 com historinhas, linguças, notícias de ver Chaves em dia de cobrança Eita, o seu barriga, preciso tentar ver onde eu posso me esconder Se não, ele vai me ver e vai querer perguntar Quando eu vou pagar o aluguel que ele quer Droga, achei que entrou com a porta Já sei, eu posso me esconder Eu tenho leção aqui, que pode, já sei, fazer eu virar uma pontona Eu vou lá, eu quero ver agora o seu barriga me encontrar Ninguém em casa É sempre a mesma coisa Vou ver aqui no barriga do Chaves e perguntar onde Eu acho que ele pode me, 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 me Me falar onde que está o, o seu, o seu madruga Chaves Tinha que ser o Chaves mesmo É que foi sem querer querendo Mas será que você sempre tem que me acertar quando Mas será que quando eu chego nessa vila Você só me recebe com uma pancada É que eu ia acertar quando a gente não, tipo, se encontra Então você pode me dizer onde o seu, o seu madruga está Seu madruga Aquele que é pai da Chiquinha Esse mesmo Quer parar de rodar essa pontona? Eu te dou 10 pratas se você me dizer onde que o seu madruga se ficou Onde se escondeu Mas essa pontona Ah, para disso, Chaves Ela só serve apenas para a gente se sentar Ah, tá Eita, estraguei o móvel de alguém Vou deixar aqui Não conte para ninguém o que aconteceu, tá, Chaves Eu vou voltar outro dia, tá bom? Ele já foi? Sim, seu madruga Ai, ainda bem Consegui escapar de uma boa Agora eu vou voltar para a minha casa Eu vou voltar para o meu barril Eu vou voltar para o meu barril